No vídeo de hoje eu vou te mostrar um monte de produto, eu vou te contar quais foram os produtos que eu comprei e que valeram a pena e os que eu comprei e que eu perdi dinheiro. Então, minhas senhoras e meus senhores, eu tô aqui com uma caixinha recheada de produto e aqui tem os produtos assim que eu comprei e compraria novamente e vou comprar novamente e tem outros que assim, eu tô usando na força do ódio porque vocês sabem que eu uso tudo na força do ódio mesmo. Antes de começar o vídeo, eu quero contar pra vocês que eu tô criando tendência, tá? De unhas amendoadas longas e só dos dois dedinhos com unha titiquinha e quadradinha, tá? Então, por favor, tentem não focar nos meus dois dedinhos porque daqui a pouco eu vou arrumar mas eu vou gravar o vídeo antes de arrumar, então tá? Beleza, não foquem nisso aqui. Eu vou começar mostrando, minhas senhoras, um produto que é assim, eu vou pedir perdão pra vocês eu vou começar mostrando um produto que eu não curti, tá? Eu vou pedir perdão por quê? Porque eu gravei um vídeo lá no meu Instagram logo que eu comprei esse produto, gravei lá o teste de Vanessal e eu falei que eu tinha adorado esse produto e que assim, tinha amado mesmo. Mas aí com o tempo eu fui usando e aí eu não gostei mais e aí eu não gosto mesmo mais do produto. Então eu até quero gravar outro vídeo lá pro Instagram falando que depois eu não gostei porque senão as pessoas vão falar, tá? Você tinha falado que gostou e agora não gostou? É que assim, mais uma vez eu cheguei na conclusão de que eu não posso gravar vídeo logo que eu compro o produto porque às vezes na empolgação, na emoção, eu testo uma, duas vezes e já vou gravar o vídeo porque tipo assim, eu quero contar logo pra vocês, né? Porque às vezes o produto tá bombando, enfim, foi recém-lançado só que aí depois a gente vai usando com o tempo e vai, né? Falando assim, poxa, mas o produto não é tudo aquilo. E o produto é essa base da Hair Beauty, que é a marca da Selena Gomez e eu tinha falado que eu tinha amado e ela realmente assim, as primeiras vezes que eu usei quase não tem cheiro. As primeiras vezes que eu usei, eu amei. Ela tinha ficado legal na minha pele, assim, eu falei, nossa gente, eu amei essa base. Até indiquei, falei pra minha mãe, falei, compra essa base porque ela é muito boa. A minha cor é 180W. A cor ficou ótima. Mas assim, com o tempo eu fui usando e eu notei que ela foi... Parece que foi craquelando na minha pele, sabe? Parece que ela não tem mais aquela aderência que ela tinha no início. Eu não sei por quê. Testei já com vários produtos embaixo, testei sem nada na pele. Tanto que a primeira vez que eu testei ela, eu não passei nada. Eu não gosto de passar nem creme, nem primer, nada pra testar realmente o produto. Então eu testei com primer, sem primer, enfim. E eu não... Não é mais o que eu achei que ela era no início, sabe? Então eu fiquei bem chateada porque ela é uma base cara. Tô usando ela, como eu falei, eu uso tudo. Só se a coisa é muito ruim mesmo, assim, eu não uso até o final. Mas tô usando, vou usar até o final. Mas é uma base que eu não compraria novamente, sabe? Que eu achei que era uma base... Eu achei que tinha encontrado a base perfeita pra mim. Gente, foi uma desilusão mesmo essa base, assim. Fiquei muito chateada com ela mesmo. E já que eu tô nos produtos da Hair Beauty, eu vou mostrar mais um. Que esse aqui eu até comentei lá no teste. Que esse aqui eu pude testar há mais tempo. E eu até comentei lá que eu não curti. Que é a máscara de cílios. Que é a embalagem também. Eu acho bem bonita a embalagem. Deixa eu ver o que chegou aqui. Notificação do tempo. Geada, gente. Tô gravando esse vídeo dia 1º de novembro. Chegou a notificação de geada. Enfim. Essa é a máscara da Selena Gomez também. Ó. E eu comprei pra testar, assim. Achei que ela seria legal, mas não. Ela tem o aplicador mais grosso, ó. E eu não costumo gostar muito de aplicador grosso, assim. Eu não consigo encaixar ela nos meus cílios, sabe? Eu tento encaixar pra... Sabe? Vocês entendem quando eu falo encaixar? Que a gente coloca bem na raiz, né? E puxa. Parece que as sardinhas entram no meio dos cílios ali. Deixa aquela coisa maravilhosa. E eu não consigo fazer isso. E quando eu tento encaixar mais, acaba borrando muito e faz uma meleca. E enfim. Não é que ela seja uma máscara ruim. Ela até dá um efeito bonitinho, assim. Mas pelo preço dela, sério. Não vale. Tem máscaras infinitamente mais baratas de marcas nacionais. Que são melhores. E ela é mais seca também, assim. Enfim. Não curti. Essa aqui, realmente. Eu acho que eu perdi dinheiro mesmo. Mas tô usando. Tô usando. A pressão é ótima até acabar. Mas, sério. Essa aqui foi uma desilusão também. E, então. Vou pular pra uma coisa que valeu muito a pena. Que eu chamo de máscara da Discord. Que essa aqui, sim. Eu postei lá no Instagram. E o pessoal não gostou do resultado. E eu amei. E entrou nos produtos que eu compraria novamente. Ela é uma máscara bem cara. Realmente. O preço dela é demais, assim. Mas, primeiro. A embalagem dela é linda, né. Que é essa MAC Stack da MAC. E ela vem com esse aplicador aqui, ó. Ele é um aplicador diferentão. Ele é um aplicador mais fininho aqui na ponta. E aqui ele vem tipo com um solzinho na ponta, ó. Vocês conseguem ver? Que é legal pra fazer essa parte interna aqui dos cílios. Hoje eu tô usando ela, por sinal. E eu adoro. Gente, ela deixa o cílio bem pretinho. Bem pintadinho. E dá um efeito lindo, sabe. Se você tem cílios pequenininhos. Ela consegue dar aquela alongada. E fazer aquele efeito mais... Cílios postiços, sabe. Aquela coisa... É... Assim, que quem tem cílios pequenos. Geralmente é difícil encontrar a máscara, né. Então, quem tem cílios pequenos. Entende o que eu tô falando, né. É... Enfim. É uma máscara muito boa. Que eu achei que valeu super a compra, assim. Valeu o dinheiro que eu investi nela. Mais um produto que valeu a pena. Que valeu muito a pena. Que é um produto mais caro também. Mas que é assim... Gente, eu tô usando ele aqui, ó. Ele tá assim nos últimos suspiros. E eu tô tentando pegar tudo que eu posso dele. Que é esse corretivo aqui da Too Faced. Que é o Born This Way. E esse é um corretivo que ele é gigantão, gente. Ele vem 15ml. Geralmente o corretivo vem menos, né. Agora não tem nenhum outro aqui. É... Mas enfim. Ele é um tubão, ó. Que ele parece uma base. E, gente. Ele é maravilhoso. Ele vem com o mesmo aplicador... Tipo, da base ali, né. Da Selena Gomez. Ele cobre... Perfeitamente bem. Não craquela. É... A minha cor é... A almond. Que fica perfeita pro meu tom de pele. E com certeza é um produto que eu vou comprar novamente. Porque ele durou assim, ó. Vamos para mais coisas que não valeram a pena. Eu vou fazer assim, tá, gente. Vou... Vou fazer aleatório. Esse aqui eu acho que eu até mostrei já no TikTok. E já comentei algumas vezes lá no meu Instagram. Que é... Esse iluminador da Too Faced. Eu amo as coisas da Too Faced. Tipo, esse corretivo que eu mostrei agora. Depois eu vou mostrar outro produto da marca. Que eu amo também. Mas esse iluminador eu não gostei mesmo. A embalagem dele é linda. É daqueles produtos que você compra pela embalagem, né. Olha. E ele vinha assim, coisa mais linda. Quando eu não tinha usado ainda, né. Ele vinha tipo um... Um diamante assim, sabe. Enfim, ele é lindo. A cor é linda. Assim, não que ele não fique bonito. Tipo, hoje eu até tô usando ele. Porque, né. Mas aquela mesma história. Eu uso. Mas... Ele não vale o preço dele. Porque eu achei ele muito seco, sabe. Eu até tentei tirar assim a camada de cima. Morrendo de dó, né. Raspei um pouquinho a camada de cima. Assim, pra ver se ele ficava mais... Uma textura melhor. Mas não. Ele é seco por inteiro mesmo. Então... Como eu falei. Não é que ele não deixe o resultado bonito. Ele fica bonito. Mas... Não é aquela coisa, sabe. Não é aquela textura gostosa, assim. Eu gosto daquele iluminador com uma textura mais macia. Que não esqueça. Tem que ficar meio que tacando o pincel ali, esfregando. Ou... Passar uma bruma no pincel, sabe. Molhar um pouquinho o pincel pra pegar ele. Que... Sei lá. Não é uma coisa que eu gostaria, sabe. Não era uma coisa que eu esperava dele. Não rolou afeto nele. Fiquei bem chateada. E já outra coisa da Too Faced. Que também valeu a pena. Já vou entrar no embalo aqui, né. Da marca. Que eu acho que é a última coisa da Too Faced. É essa paleta. Até de Bear. Que ela é simplesmente, assim... Acho que é a melhor paleta que eu já tive. Até hoje. O cheirinho ali tem... Tem um cheirinho de... É um cheirinho de chocolate. De cacau, assim. É muito bom o cheirinho. Quando você abre ela... Já vem o cheirinho gostoso. Não é um cheirinho enjoativo. As cores são lindas. Ó. E assim... A maciez das sombras da Too Faced. A pigmentação. É... A aplicação delas é muito fácil. Por exemplo, hoje eu tô usando... Tudo aqui no olho todo. É Too Faced. É... E eu tô usando, assim, praticamente todos os dias. Praticamente não. Eu acho que eu nunca usei... Nunca mais eu usei outra sombra. Desde o dia que eu comprei. Essa paleta. Tanto que, assim... Eu já consegui gastar ela bem. Eu mostrei ela... É... Num vídeo de comprinhas bem recentes aqui no canal. E... Olha aqui. Vamos para mais um produtinho que não valeu a pena. Que é esse... É... BT Tint. Da Bruna Tavares. Que... Um monte de gente gosta dele. Fala muito bem dele. Mas, assim... Eu realmente... Eu não consigo usar ele. Primeiro. Por causa do cheiro. Eu achei o cheiro muito... Muito enjoento, assim. É um cheiro muito doce. No começo eu até falei assim... Ai, tem um cheirinho gostoso e tal. Mas não. Ele é um cheiro muito doce. E eu não gostei da... Da textura dele. Não gostei do acabamento dele. É... Que é um tint, né? Então... Você pode usar... É... Tanto como blush. Pode usar nos lábios. Enfim. Mas, gente... Não... Ele tem uma textura mais grossa, assim. Você coloca um pouquinho... Ele tem uma textura meio pegajosa, ó. Pegajosa é o nome. E aí... Eu acho que ele... Sei lá... Ele fica meio manchado. Eu não consigo espalhar ele direito. E o cheiro também... Assim... Não curti mesmo. É... Não achei que ele durou... A duração não foi legal também. Nos lábios, assim... Não durou legal. E... Enfim. Não foi um produto que, pra mim, assim... Deu certo. Isso aqui é a cor... É... Grace. E, como eu falei... Muita gente fala bem... Mas, pra mim, assim... Não consigo usar mesmo, sabe? É... Infelizmente. Eu adoro os produtos da Bruna Tavares. Amo, amo. Tenho vários. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô sempre mostrando os produtos dela. Mas esse aqui não rolou afeto mesmo. Já esse produto aqui rolou muito afeto. Tanto que eu comprei ele não faz tempo. Na verdade, sim. Faz pouquíssimo tempo que eu comprei isso aqui. E... Ó... Tô poupando ele já. Que é o... Nossa, chegou a sair aqui, ó. Porque eu levo ele na bolsa. Que é o... É... Apagou o nome aqui. Agora esqueci o nome. É... Juice Oil. Da Bruna Tavares. Gente, isso aqui é na cor Pineapple. E o meu até ficou rosinha. Porque a maioria dos batons que eu uso é rosado, né? Mas ele tem um tom mais transparente puxando pro... Pra amarelinho, assim. E ele é simplesmente maravilhoso. Esse produto. Passar aqui. Ele dá um acabamento na boca. Deixa a boca hidratada. Deixa a boca, assim... Com esse viço. E eu, como eu falei, tá gasto aqui? Porque eu carrego na bolsa. Pra ficar retocando durante o dia. Porque... Olha só como fica bonito. Pra passar só ele, assim. Sem nada embaixo, no lábio. Fica maravilhoso. Então, assim. É um produto da Bruna Tavares que eu amei. E que eu quero comprar novamente. Quero comprar em outras cores também. Esse produto aqui... Valeu muito a pena. Essa bruma fixadora da Alice Salazar. É... Tanto que, assim, ó. Tem só um restinho aqui. Até esqueci de passar a bruma hoje. Vou passar ela. Nossa, quase um... Engoli. Tomei um chá de bruma aqui. O cheirinho dela é muito bom. E ela é uma bruma fixadora e hidratante. Então, assim. Eu gosto de passar antes de começar a aplicar a base. Gosto de passar no meio da maquiagem. Depois de aplicar a base. Antes de passar o blush. E finalizo também. Tipo assim. A louca da bruma, sabe? E... É um produto que valeu super a pena. Compraria novamente com certeza. Não tem um preço muito alto, assim. Pela qualidade. É... Na verdade, eu assim. Eu adoro as coisas da Alice Salazar. Eu acho que os produtos dela são muito bons mesmo. E outro produto que valeu super a pena foi esse BB Cream da Latica. Que até já mostrei, acho que no último vídeo de comprinhas aqui que eu falei dele. É... Que é assim. Tá sendo o produto que eu tô usando todos os dias na minha pele. Porque ele tem um acabamento de base. Apesar de ser BB Cream, que é pra ser mais leve, né? Ele hidrata. Dá uma cobertura legal, assim, pro dia a dia. É clareador, né? Tem efeito clareador. E tem fator de proteção solar 44. Então, eu adoro esse produto. Outro produto que valeu a pena. E esse aqui é daqueles, assim, produtos caros que valeram a pena. E que com certeza, quando acabar, eu vou comprar outro. Que é o pó translúcido da Laura Mercier. Esse produto é bem famoso, né? E assim, ele realmente vale cada centavo. Foi o melhor pó translúcido que eu já usei. Ele é... Ele é fininho. Ele não estoura no flash. Ele... Ele consegue selar super bem a pele. Então, eu sempre uso aqui embaixo, ó. Nas olheiras que eu tenho um pouquinho aqui, enrugadinho. E se eu não passo ele, é... Acaba craquelando, fica... Sabe? Fica tudo marcadinho aqui. E com ele, assim... A pele fica seladinha. Dura pra caramba. Então, assim, vale cada centavo mesmo. O meu é o translúcido mesmo. Aí tem que cuidar, porque tem uns que tem um pouquinho de brilho. Então, tem que cuidar pra comprar o translúcido, que é o transparente. Se você quer o pó, né? Só pelo efeito... É... Pra selar, pra deixar mate. Enfim. Eu comecei mostrando, né? Os produtos da Hair Beauty. É... Comecei mostrando dois produtos que eu não gostei. Mas agora eu vou mostrar um, assim, que... Tipo, valeu super a pena. Que é o meu produtinho... O meu produtinho queridinho do momento. Que, no caso, eu tô usando nos lábios agora. Que é esse blush. Que é o Nearly Rose. A embalagem dele é uma fofura. Olha só. É toda delicadinha. Até ele tá sujinho aqui, gente. Esqueci de limpar. E olha aqui. Ele fez até um furo ali no meio. De tanto que eu usei. Porque eu uso muito nos lábios. Porque ele, assim... Ele tem uma textura de balme mesmo, sabe? Então, fica lindo nos lábios e dura. A cor fica bastante tempo nos lábios, assim. Parece um batom mesmo. E pra usar como blush, também, assim... Ele deixa uma cor muito bonita. E a textura dele é muito gostosa. E eu acho muito engraçado. Porque você pega que ele tem a textura de balme. Mas quando você começa a aplicar na pele. Ele vai ficando aveludado, sabe? Então, assim... Ele não fica com aquela textura pegajosa, grudenta. Ele fica com uma textura veludada, gostosa. E na boca também dá essa textura veludada. Não fica grudento. Não fica pegajoso. E dura pra caramba. Então, assim... Foi um produto da Hair Beauty que eu amei. Que, assim... Eu compraria novamente, sem dúvidas. E nessa mesma cor. Porque é uma cor muito bonequinha, ó. Agora, eu tenho dois aqui, ó. De marcas de blogueiras. São marcas que eu gosto bastante. As duas marcas eu gosto bastante. E são dois primers. Então, um é da Mari Maria. E o outro é da Bruna Tavares. Um deles eu gosto. E um deles... Não é que eu não goste. Mas eu, assim... Não compraria novamente. O que eu gosto é esse aqui. Que é o Pore Perfect Primer. Da Mari Maria. Ele me lembra muito o Porefessional. Da Benefit. Que é aquele famosíssimo, né? Pros poros. Que é muito bom. E a textura desse aqui me lembra bastante. Ele... Até fiz uma... Eu fiz um teste de Vanessao dele lá no Instagram. E a diferença no vídeo é visível. Onde eu passei ele, os poros bem fechadinhos. E onde eu não passei os poros abertos. Então, assim... Pros poros. Pra quem tem os poros mais dilatados. Gente, ele é incrível. Ele preenche mesmo. E faz com que a maquiagem dure mais. É assim. É muito bom. E já o da Bruna Tavares. Não é que eu não gostei. Tipo, ele é legal. Assim, ele dá uma hidratada legal e tal. Mas na questão dos poros. Esse aqui, pelo menos. Na questão dos poros. Ele não fechou muito bem. Assim, não... Não deu aquela diferença tão grande. E... E eu não sei. Eu gosto da textura desse aqui. É... Que parece o Porefessional. Que deixa a pele aveludadinha. Esse da Bruna Tavares. Eu não achei que ele tenha essa textura que eu gosto. Que deixa mais aveludado. Assim, ele dá uma hidratada legal. Mas não dá aquela textura aveludada que eu gosto no primer. Que eu procuro no primer. Então assim, não é que ele seja ruim. Eu só não achei que ele é assim, tipo, uou. Sabe? E pra finalizar, eu vou mostrar aqui mais um produto que valeu a pena. Que é um dos produtos caros que valeram a pena. Que é essa paleta da Dior. Que, gente, eu derrubei ela no chão. E eu quebrei aqui, ó. Então deixa eu mostrar assim. Ó. Eu quebrei a parte do iluminador. Um pecado. Essa cor em si, eu acho que não tem mais. Porque vai mudando muito rápido. Assim, vai saindo as cores e entrando outras. Mas eu vi que já tem uma que é parecida com essa. Que vem também com dois iluminadores e dois blushes. Que é da Dior Backstage. E, gente. Gente, a qualidade dessa paleta, eu tenho a de contorno também, que é maravilhosa. Mas os iluminadores dessa aqui, eles têm a textura que eu gostaria que o da Too Faced tivesse. Que é essa textura mais macia, bem pigmentada. Gente, isso aqui é lindo. Esses dois blushes aqui, eles têm uma cor assim tão maravilhosa. É, enfim. Essa é uma paleta que, e ó, eu tô usando, ó. Já tem mais de um ano que eu tenho ela. Mais de um ano, acho que bem mais de um ano que eu tenho ela. E eu uso muito. E olha o tanto que tem ainda. Então, assim, é uma paleta que você paga mais caro, mas que a qualidade é excelente. E ela dura pra caramba. Essa aqui é a cor 001, universal. É, é a cor universal. Mas eu, como eu falei, eu acho que essa cor específica saiu de linha, já entrou outra. Mas fica a dica pra vocês dos produtos da Dior Backstage, dessa linha aqui. Porque são muito bons mesmo. Meu Deus, o tanto de produto que eu mostrei pra vocês. Não sei se tem alguém aí me assistindo ainda, porque chegou a me dar sede de tanto que eu falei. Eu vou deixar aqui embaixo a lista. Aqui embaixo eu vou deixar separadinha, tá? Os produtos que eu gostei e os produtos que eu não gostei. Os produtos que valeram a pena e os que eu achei que não valeram tanto a pena, sim. Aí aqui embaixo eu vou deixar separadinha a lista pra vocês. E agora me contem se a gente tem algum produto em comum. Se tem algum produto que eu mostrei, que eu não gostei e que vocês amam. Cada produto reage de uma maneira, né? Pra cada tipo de pele, cada pessoa tem um gosto também. Então não é que os produtos que eu mostrei aqui são produtos ruins. São produtos que eu não gostei, tipo, que não deram certo pra minha pele ou que eu não me identifiquei muito. Mas é bom a gente dividir essas opiniões assim, né? Então me contem aqui embaixo. Vamos compartilhar os nossos gostos. Os nossos gostos produtais. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.